Não é tão fácil te seguir, mas avante você tem que ir Jesus é que te ama e te quer ter Chuva de bênção, sei Pra te dar Você tem que lutar e acreditar A vitória, ela chega Pois Jesus é o seu mundo Então eu digo que a sua fé Que Jesus continua E ele você vai Não pense que a vida Só ele que você Venceu Você não foi ungido pra viver Com a sua vencedora Eu digo que a vitória Nunca ficou na luz de aqui Eu vou seguir Se o pai é lindo e sua frente está Eu cobre o caminho E você E você Eu vou seguir Eu pensei que a vida da aca Você nem sei Você não foi ungida pra Conquisto é vergonha Não diga que a vitória ajuda Gerogene Silvando a sua Eu também o caminho Desenquecer E você vai caminhar E você vai caminhar E você vai caminhar Caminhar E você vai caminhar Vai caminhar Vai caminhar Vai caminhar O hino da vida Mas se Deus não for A minha vida Também vai lutar Ele não deu seu Mãe e cochilho Vai morrer Vamos nós agora Derrador Desenquecer A minha vida E você vai caminhar E você vai caminhar A todos os seus inimigos, que eles sempre, eles sempre encontram E eles vão me banhar e cantar, dizendo como é que isso Pode acontecer, a pena vai cair do meu pão Mas vai ficar de ferro ali, e você vai cantar Oh, a batada na cara do minha séria, é bom de um de suas mãos pro alto Eles vão pacetizar as bandeiras de vitória pra alguém aqui nesta noite Me chega triste, chega de ser inato, oh Meu pai te amassa aqui nesta noite E eles vão me banhar e cantar, e você vai E você vai, vai cantar, e você vai Aleluia Quem tá te vendo triste, vai ter que ver você cantando, aleluia É, quem vê você bonitinho aqui, bonitinho né, aleluia Cabelinho penteado né, pessoal Não sabe a luta, Alex Chega na luta travada, na luta travada, aleluia Canta, adora, tá dando glória Mas só Deus sabe o vento, aleluia Mas é no meio desse vento que Jeová desce hoje aqui Pra dizer pra alguém, eu sou Deus na sua vida homem Eu sou Deus na sua vida mulher Amém